Pessoal reclamando aí, mais um cartão amarelo. Todo mundo reclamando aí, ó. Contra o juiz. Se reclamar, leva mais. Por enquanto estamos a 3x1. Pingo d'água, ganhando de Fernandes Tourinho. Pessoal tá reivindicando aí mais um cartão amarelo. Acho que o goleiro reivindicou ele. Vamos ver o que vai dar aí. O que vai dar? Pênalti? Cobrança de falta. Com barreira. Com barreira ou sem barreira? Com barreira. Cobrança de falta ou com barreira? Marcelo Braga oficial, diretamente do campo do Flamenguinho, em Pingo d'água. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva. Falta o gol, a bola passou por cima da trave. Col Walla, o que vai começar por cima da carreira? Aí ele cobrando. Aqui só é inscrito no canal. Passe o tempo. Passe o tempo, né? Tchau! Tchau, tchau.